Tirei um fino. É um Volvo puxando 5 carretas. Beleza? Vamos atravessar uma balsa agora. Eu não sei se vai caber as 5 carretas dentro, beleza? Já deixa o teu joinha. Compartilha. Freio motor. Tá estralando. Vamos abrir bem a curva. A bichona é grande, hein? Onde é que a gente vai se meter, galera? Ah, vamos se meter numa estrada aqui apertadinha, hein? Se tiver trânsito, a gente tá ferrado. A gente vai ter que pegar uma balsa agora aqui na frente. Eu não sei se vai caber a carreta, galera. Eu tô indo lá, hein? Tô indo lá porque é o único caminho que a gente tem. Senão, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desengatar algumas carretas. Vou ter que desengatar algumas carretas e levar por parte, né? Olha o freio motor. Caramba, roncando alto, hein? Vou tentar não passar em cima da calçada. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo não passar em cima da calçada. Olha o tamanho, galera. Reduz. Vamos. 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 Vem. Pode vir, Marco. Ah, vem o Marco. Descendo a morra da vossa ovelina. Tá calipado esse carrinho, Marco? Mas, ah, Marco, velho. Tamanho da bichona. Gigante, hein? Olha a balsa lá, galerinha. Será que vai caber o caminhão lá dentro? Não sei não, hein? É o nosso único caminho, galera. Vai ter que caber. Aí, galera. Chegamos. Olha a balsa lá, ó. Não, não... Oh, caramba. Não sei se vai caber, hein? Se não couber, eu já sei o que eu faço, galera. Não, já vou fazer já. Já vou entrar fazendo já. Deixa eu abrir bem aqui a curva. Pra não pegar no caminhão do cara ali, ó. Já sei o que eu faço. Já sei, já sei. Já sei o que eu faço. Deixa comigo. Confia. Confia, galera. Já sei o que eu faço. Já sei, porque eu acho que inteiro ele não vai caber. Em linha reta, eu acho que ele não cabe. Mas, então, eu vou fazer um esquema aqui. Pera aí. Confia. Devagarito. Vamos abrindo bem aqui, ó. Você já sabe o que eu vou fazer? Quem sabe, comenta aí o que eu vou fazer. Quem imagina o que eu vou fazer? Pausa o vídeo e comenta pra ver se tu acertou. O que eu vou fazer? Primeirinha. Vou bem devagarinho. Agora tem que ser na manha do aranha. Quero ver quem acerta, hein? Boa. Vai caber, galera. Vai caber. Eu acho que vai, hein? Se couber, eu sou um ninja. Ai, 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 galera. Ai, 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 galera. Momento de tensão, hein? Expectativa tá mil. Vamos ver. A balsa é só minha. É só pra mim hoje. Transporte é só pra mim. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Olha aí, galera. Uma minhoca. Agora faltou só um espacinho, né? Agora o que eu vou fazer? Agora eu desengato. Pera aí, pera aí, vai. Nós vamos levar tudo de uma vez só. Confia. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui. Vamos ver. Será que dá, galera? Não sei se vai dar, não. Vai dar, hein? Não quero ir de frente pra não quebrar meu caminhão. Tá lá, galera. Olha ali. GG, hein? GG. E joinha no chat aí, hein? Agora eu só boto meu caminhão aqui, ó. Boto meu caminhão. E... Tô dentro pro transporte. Segue a página quem gostou aí. Tamo junto. Abraço. De bom. Tchau.